Pessoal, para vocês entenderem o projeto que foi aprovado ontem aqui na Câmara dos Deputados. O projeto dos partidos políticos foi um acordo entre os líderes, o governo, para aprovação, que basicamente permite utilizar os recursos do fundo partidário para remunerar dirigentes partidários. Então, presidente municipal do partido, presidente estadual do partido, presidente nacional do partido, receber salário utilizando o dinheiro do fundo partidário, coisa que sou absolutamente contra. Já sou contra a existência do fundo partidário. Você remunerar dirigente partidário com dinheiro público, pior ainda. E ainda mais que no projeto original tinha uma cláusula que colocava que o limite era o teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi retirado isso do texto que foi aprovado ontem. Ou seja, o dirigente partidário pode receber 100 mil, 200 mil reais por mês de dinheiro público de fundo partidário e não vai ter teto e não vai ter limite nenhum. Ele pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, o que é absolutamente absurdo. Além disso, o relatório joga o número, o dinheiro que será destinado ao fundo eleitoral para a lei orçamentária anual, o que facilita o aumento do fundo. Não aumenta o fundo, mas joga para a nossa discussão do final do ano. Todo final do ano nós discutimos o orçamento do ano que vem. E na discussão do orçamento do ano que vem é que será discutido o aumento do fundo eleitoral. Votei contrariamente, deputados do Partido Novo também votaram contrariamente. Infelizmente, por uma margem apertada, nós perdemos. O PSL, inicialmente o delegado Valdir, tinha indicado para votar favorável ao projeto. Depois, outro deputado tomou o microfone e disse que não, que era para votar contra o projeto. No final, 10 deputados do PSL votavam favoravelmente esse projeto. Enfim, sou absolutamente contrário. Reafirmo minha posição e hoje nós gostamos dos destaques desse texto, que é retirar ou adicionar alguma coisa. Peço a atenção de vocês para cada parlamentar que basicamente está permitindo que dirigente partidário, que politiqueiro profissional seja pago com o seu dinheiro. Uma coisa é você financiar o partido do seu bolso, voluntariamente pagar o presidente do seu partido. Outra coisa é obrigar todo mundo a pagar salário para dirigente partidário.